Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou mostrar para vocês as raízes das rosas do deserto e falar um pouco sobre os procedimentos que eu estou fazendo com elas porque eu cultivava elas com as raízes à vontade, toda abraçadinha, né? As raízes fininhas, quando a gente planta, fica as raízes bem fininhas, vai crescendo, engordando, grudadinha uma na outra. Gente, o caldex fica lindo, perfeito, todo abraçadinho. O problema é que quando passa 7, 8 anos, a rosa do deserto começa a definhar porque não tem mais espaço para subir a ceba para a planta. Fica tão apertadinho, gente, lugar que as raízes abraçam que acaba estrangulando a planta. Eu já tenho um vídeo no canal de uma rosa do deserto assim que eu fiz o procedimento de deslinhamento das raízes lá em Acrelândia. Eu só não mostrei o procedimento de deslinhar, porque demora, gente. Para fazer esse procedimento, a gente tem que deixar alguns dias para dar uma murchada para você poder mexer com ela, porque senão quebra, esfola tudo, porque essas raízes têm uma pele bem fininha. Então, conforme a gente vai mexendo, vai descascando as raízes. Então, deixa alguns dias sem regar ou desplanta e deixa na sombra para dar uma desidratada. Aí você vai igual deslinhar o cabelinho da Lenilda assim, ó. Carreadinho, dá um trabalho. Assim as raízes da rosa do deserto, pois que cresce, fica bem difícil de deslinhar. Mas a gente vai cortando algumas raízes, vai puxando devagarinho até deslinhar, ok? Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu já replantei como elas estão e essa daqui eu vou mostrar de pertinho. E eu vou fazer um replante rápido. Não vai ser um replante completo, não. Só para tirar também algumas dúvidas de inscritos que pediram para me mostrar o tanto de raiz que eu posso soterrar no substrato, ok? Então, vamos lá ver as minhas plantinhas e depois essa e o replante. Deixem nos comentários como você cultiva as raízes da sua rosa do deserto. E olha, pessoal, essa daqui, ó, é uma planta que eu podei, né? Replantei há pouco tempo, olha como estão. Já cheia de brotinho. Mas o nosso assunto não é broto, é raiz, né? Então, vamos lá as raízes? Olha, todas durinhas já, ó. Fiz o procedimento não tem muito tempo, gente. Ó, todas durinhas, bem hidratadas. Eu deslinhei elas, fiz a poda. E olha onde que está a poda. Aqui, ó, acima do substrato. Eu não vou fazer poda de raiz abaixo do substrato, não. Porque aquelas raízes lá precisam, né, de sugar. A ceiva, se eu cortar a pontinha das raízes, quem que vai sugar? Água. Para nutrir a planta? Para que ela venha uma copa perfeita, cheia de brotos? Fica complicado. Então, gente, é só as raízes que estão acima, ok? Unha cheia de barro, porque eu estou mexendo com planta, né? Olha. Rega também, é só quando o substrato secar. Principalmente quando a gente fez a poda, porque não tem folha para liberar a água que a planta sugou. Então, nada de ficar encharcando demais. Secou, vem, joga uma agulha. Eu reguei hoje. Essas aqui eu fiz depois, ó. Eu estou desenlinhando todas as raízes das minhas rosas desertas. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Essa daqui eu não consegui deslinhar, gente. Eu deixei, ó. Olha o que acontece com a raiz que está em cima da outra. Ela acaba quase separando a raiz, ó. Está vendo como é que está? Aqui tinha uma raizinha aqui, ó. Por cima. Eu vou deixar essa. O ano que vem eu vou fazer a poda radical de algumas raízes. Para deslinhar ela. Não quero que fique assim. Só ficou essa parte aqui, ó. Olha essa aqui como está. Toda bem arrumadinha do jeito que eu queria. As raízes já estão durinhas, firme. Ó. Era bom se eu tivesse um jornal para passar em volta delas. Mas eu não tenho, né? Por causa que o sol é muito quente, gente. Também deslinhei. Nossa, mas deu trabalho para deslinhar essa moça. E olha. Olha aí, ó. O que está aí? Essa daqui é a que eu fiz o vídeo do replante. Como está? Está bronzeando por causa do sol, né? Mas já está bem hidratada, já, ó. Às vezes a pessoa se assusta com o jeito que eu cuido da minha faça do deserto. Mas, como eu disse no outro vídeo, elas não morrem. Ó. Já está bem hidratada, já. E sem exagero no substrato. E logo vai estar cheia de brotinho. Ah, gente. E essas aqui tem uns 80 dias que eu trouxe lá da minha filha. Que estava murcha. Ela disse, mãe, leva essas roças do deserto porque não vai para frente. Aí eu trouxe. Já vão florir, ó. Está toda tristinha. O caldex murcho. Já está todo gordinho, já. E vai florir também. Essa daqui, ó, que teve podridão. E estão aí. Ô, Nikita. Nikita. Fica caladinha aí. Está olhando a rua, ó. E agora eu vou mostrar para vocês as raízes nuas. Essas aqui estão esperando o replante. Eu fiz a poda. Das raízes que eu queria tirar, né? Para ter mais espaço para as outras engordar. E não ficar sufocando uma a outra. Não cortar as raízes ciliares de jeito nenhum. Só as raízes que vão ficar fora do substrato. Aqui está essa. Essa deu trabalho. Gente, para desminhar isso aqui, eu tive que cortar várias raízes. Porque não conseguia. Ela tem muitas raízes, ó. Isso aqui é uma planta que tem... Está fazendo seis anos agora em junho. Esse mês, né? Nasceu junto com a minha neta. Seis anos, coitada. Aniversário sofrendo, né? Olha aqui, onde a raiz estava laçada nela. Olha a clatera que faz. E assim, eu tirei várias raízes. Que estavam mais acentuadas ainda. Por estar enlinhadas, né? E aí, Lenil, tu passa canela? Não, não passa canela não, gente. Eu só corto e deixo ela na sombra vários dias para cicatrizar. Mas se você quiser passar, passa. Sem problema, não. Então, vamos lá. Olha como está. Coloquei a drenagem no fundo do vaso. O substrato e deixei quatro dedos de espaço para me plantar. Coloquei o isopor também, ó. Para ajudar a segurar as raízes. Porque senão ela, quando regar, ela vai voltar. Ficar mais juntinho, né? Eu quero mais ela mais separada. E agora, gente, é colocar o substrato no vaso. Vaso, terminar o replante. Isso aqui também tem o nome de levantamento de caldex. Porque quando elas nasceram, as raízes eram aqui ou aqui. Aí, todo ano, esse levantamento de caldex. Principalmente se for em vaso, bacia, assim. Porque as raízes vão para o fundo. E fica difícil para se desenvolver. Já está replantada com o substrato totalmente caseiro. E agora, a rega, gente. É só quando esse substrato que está levemente úmido, ele seca. Porque as raízes ainda estão dodói, né? Olha, essa parte escura que vocês viram no rizoma, não é fungo, não. É lesão. Porque a gente vai mexendo. Dá muito trabalho para deslinhar. Então, machuca um pouquinho. Por isso que tem que ficar uns dias para cicatrizar, né? Depois desse procedimento. Antes e depois. Tem que deixar uns dias sem replantar. Não tenham medo, gente. Logo, depois do replante, ela começa já a hidratar com esse substrato úmido. Já começa a se reidratar. Após o replante, eu já trago imediatamente para o sol. São plantas já bem adultas, né, gente? Essas plantas aqui eu cultivo desde a semente. Tem umas que já tem, vai fazer seis anos. Outras tem menos. Essas dali, ó. Estão todas podadas já. Só não poder aquele galho ali porque é cristata. Essas daqui, ó. Fiz um enxergo de rosas do deserto cristata. Está feio por causa que ficou vários dias desplantada, né? E é isso, gente. Uma pessoa perguntou assim, onde você cultiva suas rosas do deserto? Mostra para nós. Cultiva aqui, ó. Nesse espacinho aqui que está bem feio, gente. É uma casa que nós alugamos há pouco tempo e eles não pintaram o muro. Talvez mais para frente eu venha pintar porque está muito feio, né? O importante é as rosas do deserto pegar sol, gente. Ou é o sol da manhã, ou o sol da tarde, ou o sol do meio-dia. A pior hora do sol que é a que pega aqui. Elas amam esse solzão. Sem sol não existe flor em rosas do deserto. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se tiver ficado alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, tá bom? Ah, se você gostou desse vaso, eu tenho ele no canal. Fui eu quem fiz. Que tal você falar assim? Fui eu quem fiz os meus vasos? É bem gostoso fazer. Então, meu, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Fui eu quem é 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 quem é